O seguinte, esses 70 mil que eles vão gastar aí, a senhora Solange fazia estrada aqui em São João de Pelotas que os produtores de maçã começaram a sua colheita viajando por cima de pedra, por cima de buraco e terminando a colheita e a estrada não se encontra em condição de tráfico. E outra coisa, a dona Laura, ela é funcionária da prefeitura e está sendo contratada e por lei não pode. A dona Laura não pode ser contratada e por isso eu votei contrário ao projeto.